A Autoridade de Proteção Civil resiste a total, chefe de família e a território a motocatnolo-resin-rua, afetado por desastre natural durante a semana. Liu-ru-se, conferência e imprensa, segunda-feira, né? Diretor Gabinete e Relação Externa na Comunicação, Rússia Autoridade de Proteção Civil, Anacleto Caetano, afirma a rua loron-rua nulo-resin-deem fulam setembro, to loron-rua fulam outubro. Acontece animbot afetaba uma comunidade hatnolo-resin-rua, 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 hatnolo-resin-rua. Anacleto Caetano explica, Rússia Autoridade de Proteção Civil, acontecem em município Ermera, Baukau, Bobonaru, Aileu, Viqueque, Manufahi, Kovalima, Likisá, Manatuto, Lauten, e inclui Raiowa, maioria hatnolo-resin-rua. Rússia Autoridade de Proteção Civil, Anacleto Caetano, Rússia Total Família Ramutukriung e Derecima Ká Aprovado, Rússia Autoridade de Proteção Civil. É Jaquiel Freitas, Jerónimo Maunoba, RTTL. Rússia Autoridade de Proteção Civil,